Abandonada por este mundo Vou carregando o meu calvário Não tenho casa, não tenho amigos Meu coração vive solitário Meus sofrimentos, Virgem Maria São como as contas do teu rosário Pedindo a Deus que me dê guarida Faço uma prece no campanário Se atender este nosso Senhor Esse favor que vivo implorando Libertaria um coração Que pouco a pouco vai despedaçando Se me levasse lá para o céu Juntinho dele, me abençoando Feliz eu seria, pois encontraria A minha mãezinha que está me esperando Abandonada por este mundo Vou carregando o meu calvário Não tenho casa, não tenho amigos Meu coração vive solitário Meus sofrimentos, Virgem Maria São como as contas do teu rosário Pedindo a Deus que me dê guarida Já faço uma prece no campanário Se atender este nosso Senhor Este favor que vivo implorando Libertaria um coração Que pouco a pouco vai despedaçando Se me levasse lá para o céu Juntinho dele, me abençoando Feliz eu seria, pois encontraria A minha mãezinha que está me esperando Eu quero saber Obrigado.